E aí Gui, o funk sano, pra mim tu é uma espiga danada Só uma coisa passa na minha cabeça Que dia cê vai brotar na base Pra aquela sessão violenta Te convido e peço que compareça Que o meu convite é sem maldade Mas vem preparada pra quando a chapa esquenta Só uma coisa passa na minha cabeça Que dia cê vai brotar na base Pra aquela sessão violenta Te convido e peço que compareça Que o meu convite é sem maldade Mas vem preparada pra quando a chapa esquenta Tava tramado, só eu que não sabia Geralta paciente da maldade da não minha Que tá esbojando o seu jeito sensual Se envolve no começo, já sabendo o meio e o final Dois lados de uma moeda Dois lados de uma moeda Com essa roupa cê tá muito linda E eu tô aqui te imaginando sem ela Sem relação que eu não gosto de trude Faz de um jeito que vários se ilude Vodka com energético, magnético Mistura minha mente louca com seu corpo aclético Não me diga não, que eu não te digo talvez Só certeza pra nós, pra nós Uma barra do rogato bom E uma champanhe francês Faça um brinde pra nós, pra nós Antes do sol raiar Antes que tu desapareça Depois que glória Depois que sozinho eu mesmo me enlouqueça Só uma coisa passa na minha cabeça Que dia cê vai brotar na base Daquela sessão violenta Te convido e peço que compareça Que o meu convite é sem maldade Inscrá-se Pra nós, pra nós, pra você